Meu nome é Heitor Velhos, faço parte da instituição Menino de Ceilândia já há um bom tempo. Comecei a ensaiar o frego já com os meus 9 anos de idade, daí já fiz várias apresentações, já fui multiplicador, já dei aula, já troquei vários lugares com professores, já participei de filmes de curta-metragem com participação do blog, já filmei várias gravações de aulas também e gosto de fazer esporte, sempre sou uma pessoa ativa a fazer qualquer tipo de dança, capoeira já fiz um pouco também, break mais ou menos, não foi para tanto, mas sempre busco aprender as danças. Olá, eu sou a Fabiana Balduína, sou mais conhecida como Fab Girl, eu faço parte do primeiro grupo formado só por mulheres de dança break de Brasília, chamada Brasil Style Big Girls. E eu pratico break desde 2001, eu comecei em um projeto de danças urbanas do ONG chamada Ação Esperança, lá no Vale do Amanhecer, em Planaltina DF. E de lá para cá eu tenho realizado muitas atividades, projetos socioculturais para a comunidade, todos os meus trabalhos são voltados para jovens, mulheres e crianças em situação de risco, e para além disso trabalho com produção cultural, tem um evento, um festival chamado Baton Battle, que é um festival de dança breaking com foco em mulheres, outros projetos também com apoio da Secretaria de Cultura, que a gente realiza em escolas, como Resiliência, nós na escola, elas agitam, e para além disso sou competidora, Big Girl dançarina competidora, coreógrafa, tenho uma escola híbrida de dança breaking, chamada Drop Education, que nasceu agora no momento da pandemia, porque não tinha como dar as aulas presenciais, então acabei criando uma forma de existir e resistir diante a todo esse processo pandêmico que estamos vivendo e para falar um pouco de projetos paralelos também com relação a outras áreas das artes, eu, na verdade, foco ainda em movimento, sou capoeirista desde 2018. Então, para além da dança breaking, eu tive experiências durante a minha trajetória com outras danças afro-diaspóricas, o frevo, a dança afro, outras danças também de origem afro-brasileira, como o cavalo marinho, o caboclinho, forró, por que não, samba, que são danças aqui do nosso país, e também artes como teatro, pratiquei muitos esportes também, vários de futebol, vôlei, basquete, sempre fui uma pessoa muito ativa, e acho que é isso, um pouco da Fábio, né? Salve! Me chamo Edmilson, conhecido no mundo da capoeira como mancha, iniciei a capoeira em 1985, ainda criança, e com o conhecimento dessa arte, venho até hoje desenvolvendo dentro dela, Eu dou aula de capoeira há mais de 28 anos, em 2018 me formei a mestre de capoeira, sou nascido aqui do distrito do DF, desenvolvi um trabalho de capoeira aqui na Selândia, no resgate de adolescentes, jovens, crianças, hoje eu tenho um instituto manháfrica onde eu desenvolvo atividades da capoeira, situado na Selândia Norte, através da capoeira, rodei várias partes do Brasil, e alguns países, levando a capoeira o conhecimento da nossa arte brasileira, e hoje estamos fazendo essa parceria aqui com os meninos de Selândia, junto com o Frevo, e uma experiência única também, já que a capoeira, ela originou-se várias danças, várias danças através dela, e é uma experiência bacana eu estar participando aqui com a menina de Selândia para fazer essa função aí, capoeira, Frevo, Blake, e é isso. O Frevo foi criado no século XIX, como uma base de expressão cultural, uma expressão musical coreografada, como uma expressão mais para manifestações, como os escravos, que o Frevo foi criado através da capoeira, Então, todos os passos de Frevo foram criados por volta dos passos de capoeira, como o parafuso, a tesoura, são passos que levam o nome de ferramentas de trabalhadores. Então, o Frevo vem de ferver. Na época dos escravos, eles eram perseguidos por policiais, então eles começaram a diversificar todos os passos da capoeira, colocaram os nomes dos passos com nomes de ferramentas de trabalhadores para fazer com que os policiais não fossem mais atrás deles. Então, o Frevo, ele diversifica tanto no break quanto na capoeira. Há uma relação entre o Frevo, o break e a capoeira. O Frevo e o break e a capoeira são como uma base para todas as danças que existem no Brasil. como em Ceilândia. Em Ceilândia existem diversas danças, como samba, quadrilha junina, rock, repentista também. Então, como em Ceilândia tem várias danças diversificadas de todo o Brasil, existe também em Ceilândia a instituição em Ceilândia. Ela leva em consideração toda a história do frevo, da capoeira e do break. Porque como o frevo é forte por conta da sua história, por conta do que os escravos passaram e é de tudo para chegar até aqui, o frevo leva em consideração toda a sua força e identidade do frevo. Dança breaking. O breaking é uma dança que nasceu na década de 70 nos Estados Unidos, mais especificamente no sul do Bronx. É uma dança que tem por influência a cultura afro, latino e hispânico. Aqui no Brasil, ela fez o seu berço no estado de São Paulo e recebeu muita influência também no Nordeste. Para isso, eu posso citar o nosso famoso Nelson Triunfo. Aqui em Brasília, ela teve palco do seu início na Ceilândia, mais especificamente no quarentão, na década de 80 e 90. E, por meados de 89, a década do New Breakers iniciou o encontro de b-boys e b-girls, mais conhecido como o berço da dança breaking em Brasília. E falando um pouquinho de diáspora, o que seria a diáspora? A diáspora é a ramificação do povo que vivia no continente africano, espalhado pelo mundo e levando consigo a sua cultura. Logo, a dança breaking recebeu a influência desse povo. Capoeira, a luta brasileira. Capoeira nasceu no Brasil, no tempo da escravatura, com os povos escravizados. Foi uma ferramenta de libertação, juntando a cultura dos povos africanos com a cultura do índio, onde nasceu essa luta brasileira. Em certo tempo, o negro tinha essa dança, essa cultura, para se libertar dos tratamentos. E onde chegou um período que ela foi proibida pelo governo e, com a proibição, ela continuou sendo desenvolvida. Onde os escravos praticavam a capoeira escondido, onde a capoeira tem sua vadiagem, sua luta e a garantia de sua cultura. Ao passar do tempo, com o diretorio Vargas, o mestre Bimba fez uma apresentação para a presidência e, agradando, ele tirou a proibição da capoeira, mas ela não deixou de ser perseguida, porque a capoeira sempre foi perseguida. E aí o mestre Bimba criou as academias de capoeira. Nós temos a capoeira angola e a capoeira regional. A capoeira angola criada por o mestre Pastinha, que foi o primeiro mestre a organizar a capoeira, tanto na sua parte de uniforme, na sua parte de comportamento dos seus praticantes. O mestre Bimba também foi um grande mestre importante dentro da capoeira, onde ele colocou também a organização da capoeira. A capoeira chegou ao frego através da sua proibição, onde muitos capoeiristas não poderiam se manifestar. Então, junto com o movimento da cultura do Pernambuco, Olinda, tinha as bandas, as marchas, usavam-se os capoeiristas pela questão da expressão da dança, da luta. Então, a capoeira agregou e iniciou dando forma também ao frego. Hoje, a capoeira aqui na Selândia, nós temos vários grupos de capoeira. Eu faço parte do grupo de capoeira de Ingativa, fundado por mim, Mestre Mancha. E temos a responsabilidade de desenvolver, resgatar e multiplicar essa cultura, onde hoje todas as escolas, por lei, tem o ensinamento da capoeira. E também, em todos os quadros do mundo, vários gringos praticam, treinam a língua portuguesa para poder aprender essa nossa cultura, que é a capoeira. Me chamo Mestre Mancha, pratico capoeira há 36 anos. E o nosso objetivo é estar sempre trazendo a riqueza, resgatando e ensinando várias pessoas com a nossa cultura, através da nossa arte, a capoeira. Então, pessoal, algo muito importante, antes de qualquer prática corporal, é necessário a gente pensar em uma preparação. Então, quando você for dançar frego, breaking ou capoeira, praticar capoeira, é necessário a gente fazer um aquecimento, aumentar os batimentos cardíacos, dar uma suadinha, depois fazer uma mobilidade, a gente vai mostrar para vocês, e também um alongamento ativo. Esse é o Baby Freeze, é um passo também fundamental da dança break. Mas ele é um passo um pouco mais complexo, para a gente poder explicar para vocês como ele é feito. Então, olha só, mão para frente, a gente vai girar na direção da orelha, colocar aqui, um pouquinho perto do umbigo, os três dedos, em cima do rim. Por isso que a capoeira é o nome queda de rim. Então, a gente vai descer, ok? Abre as pernas, segura o peso do corpo, pode tirar a cabeça ou não, ou as pernas. E aí a gente vai fazer o Baby Freeze. É isso. Esse é o Tramela. Parecido um pouco só com o passo do break na questão de agachar. Agachou, levantou, jogou a perna para a direita, com a ponta do pé levantada. Agachou, com os braços em cima, levantou, o braço volta para baixo, e a perna esquerda com a ponta do pé levantada. Como a explicação da Fabi, ela já passou como é que faz a quebra de rims ou a queda de rims, e na capoeira a gente pode ter também como morro que, ó, a queda de rims. A explicação é cotovelo na costela, próximo ao rims, você vai apoiar no chão, fazendo uma defesa e um ataque com a capoeira. E aí, galera? Esse passo é o Boy Yang. É um passo clássico da dança break e lembra muito a ginga da capoeira, só que o contrário. E para aprender ele é muito fácil. A gente vai deixar as pernas paralelas, e aí a gente vai fechar os braços, abrir na diagonal, volta para o meio, abre na diagonal. E aí a gente põe o principal, que é a molinha, o Yoin Yoin. Boy, Yoin, Boy, Yoin, Boy, Yoin, Boy, Yoin, Boy, Yoin. É isso aí. Aqui nós temos a ginga da capoeira, que é o movimento básico dessa nossa luta brasileira, onde vou ter o braço protegendo meu corpo com braço. Essa mão vai ficar na guarda, minha base, para qualquer movimento, eu soltar o ovo. Então, isso aqui é a ginga da capoeira, o movimento básico da capoeira. E vamos ver o que tem. Vamos ver o que tem. Esse é o rojão. É um passo semelhante à ginga, por conta do braço, por conta do seu braço de guerreiro. Ele é um passo simples. Fez o passo de guerreiro, colocou o braço na frente junto com a sombrinha, e jogou o braço. Simples. Coloca o pé como se fosse um pé de saci, joga para frente, joga para trás. Então, esse passo também é um passo fundamental da dança break, é chamado de ruxa, ou no português, russo. E ele é muito parecido também com o passo do frevo. Mas para aprender esse passo é simples. A gente fica na posição de cor porinhas, estica uma perna, depois troca. Estica a perna, depois troca. E aí a gente tenta sair do lugar fazendo esse movimento. Então, com a ginga, a partir da ginga a gente pode ter uma defesa da capoeira que se chama corcorinha. E da corcorinha nós podemos ter a negativa, onde é trabalhado a negativa, e também posso fazer o que? O corte da capoeira. Legal? Essa é a corcorinha, uma defesa da capoeira. E esse é o patinho, semelhante muito ao passo do break, o russo. Bom, a gente agacha, joga o pé para o lado e para o outro. Então, galera, esse passo que vocês acabaram de ver eu fazendo é uma manobra. Manobra, se encontra-se em várias práticas corporais. A capoeira tem várias, o frevo tem várias, e o breaking tem muitos delas. Esse é um aula sem as mãos. Então, para você que vai praticar em casa, é muito importante ter bastante espaço. E outra coisa muito importante é que esse passo é um passo mais complexo. Então, é interessante que você vá treinando, primeiro, a estrela, depois vai aumentando, né? A altura das pernas, depois com a mão, e por fim, tenta fazer sem as mãos. Mas, ó, cuidado! Peça a ajuda de um adulto, ou alguém experiente. Então, olha só. Primeiro pequenininho, depois vai aumentando o movimento, depois mais alto, depois com a mão só, e por fim, pode ser sem as mãos. Baixinho ainda, hein? E vai aumentando o movimento. E na capoeira, existe vários florelhos e a cobracia. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma, chamada o Xangô, que é esse movimento. Então, esse movimento, ele é um pouco, tem um grau de dificuldade muito alto, porém, como a Fabi que eu falou, temos que alongar, nos preparar para poder fazer. Esse movimento, ele inicia um chute, e eu vou concluir com uma estrela, como a Fabi falou, primeiro vai sair o chute, e depois a estrela. É isso aí. Esse é apenas um dos pulos do freio. Eu juntei esse pulo com o patinho, que é como se fosse apenas o introdução do passo. A gente está, agachou, e pulou. No freio, também existem suas acobracias, como na capoeira, e no break. É simples. As mãos lá em cima, agachou, e pulou. O que? O que? Música 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 Isso, mãe. Vai, estou olhando para a câmera. Show de bola. Show de bola. Seis, três, quatro, sete, quatro. Então, solta. Show. 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 O que é isso? 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 O que é isso?